Olá, estamos começando agora uma transmissão especial do nosso programa Pensamento Próprio, não é o pensamento crítico, é o pensamento próprio, que é uma proposta aqui do IELA de trazer intelectuais latino-americanos que têm desenvolvido ao longo de sua trajetória um pensamento original, e por conta disso hoje temos a honra de ter aqui conosco o pintor, desenhista, arquiteto e professor Sérgio Ferro, que desenvolveu um trabalho muito importante, junto com mais dois companheiros, que ficou conhecido como a Arquitetura Nova. Com ele nós vamos falar sobre arquitetura, sobre moradia, sobre a luta dos trabalhadores, e vamos iniciar então essa nossa conversa com este importante intelectual brasileiro que hoje vive na França, radicado na França já há 30 anos. Sérgio, prazer tê-lo aqui conosco e obrigada por participar aí dessa nossa conversa. Obrigado a vocês pelo convite que me fizeram. Muito obrigado. Bom dia. Então, queria começar, né, pra que você pudesse falar um pouco sobre esse e essas ideias, né, como é que nasceram aí nos anos 60, a partir da tua, enfim, da tua vida como estudante de arquitetura e também do teu trabalho, né, participando aí da construção em Brasília, inclusive, né? Foi, eu acho que eu sou uma pessoa com muita sorte, porque eu me encontrei no cruzamento, de vários fatores, em 57, 58, por aí, 58, 59, quando, ainda estudante de arquitetura, recebi encomenda de vários projetos para Brasília. Meu pai era um empreendedor imobiliário e me passou, junto com Rodrigo Lefebvre, a responsabilidade de alguns prédios ali no centro de Brasília e de algumas lojas também em Brasília. Nós fizemos o projeto, felizmente, o Oscar Niemeyer tinha dado indicações precisas para o projeto e nós só tivemos praticamente que desenhar o que ele sugeria, o que ele mandava fazer. E, evidentemente, ficamos muito entusiasmados com a ideia, Brasília, na época, tinha uma repercussão enorme no meio dos arquitetos. Fizemos o projeto e depois, como em todos os arquitetos daquele período, nós íamos fiscalizar a obra, ver se o projeto estava sendo bem realizado. E aí foi um susto gigantesco, como o Brasília, que era apresentado na Escola de Arquitetura e na mídia em geral, como um grande símbolo do novo Brasil, que iria realmente fazer o Brasil voltar para dentro de si, não mais ser só um país exportador, mas um país criador e para todo mundo, para todas as classes sociais, etc. Como essa ideia tão generosa, aparentemente, passava por uma realização, no seu primeiro passo, tão feia, tão imunda, tão triste. Os canteiros de obras de Brasília, inclusive os nossos, que nós íamos visitar, eram constituídos por operários esfarrapados, magricelas, miseráveis, que trabalhavam enormemente. O Juscelino queria inaugurar logo Brasília e, em condições de vida, de saúde, absolutamente escandalosos. Felizmente, eu e o Rodrigo, já desde o primeiro ano da Escola de Arquitetura, nos havíamos escrito no Partido Comunista. Já tínhamos começado a frequentar um pouco Marx, mas eram ainda os textos que todo mundo lia na época, a introdução da ideologia alemã, o Manifesto do Partido e coisas desse tipo. Raros, raríssimos, eram os que liam e haviam lido o Capital. Conheci alguns líderes do Partido Comunista daquele período, de grande importância, e confessava que nunca tinham lido o Capital e achavam muito chato aquilo tudo. E nós, o Rodrigo e eu, para tentar entender o que nós tínhamos visto, presenciado em Brasília, fomos procurar no Capital e encontramos, nos capítulos 12, 13, 14 e 15, uma resposta para a nossa indagação. Eram os capítulos que falam da cooperação simples, da manufatura e da grande indústria. E lá nós pudemos, rapidamente, definir o tipo de produção dos canteiros de Brasília como sendo uma manufatura. Uma quantidade enorme de trabalhadores, pouquíssimas máquinas, fazendo sempre trabalhos secundários, tindastes, serras e coisas desse tipo. Nenhuma máquina de operatriz, como na indústria. Não era, portanto, nem um artesanato, o que a gente assistia no canteiro, nem uma indústria, que nunca houve, até hoje, no campo da arquitetura. Mas uma manufatura, uma concentração gigantesca de operários, e eram os operários, em suas mãos, com instrumentos simples, que erguiam os prédios, os edifícios. E um outro capítulo do Marx, já no livro 3, que fala da queda tendencial da teja de lucro, nos deu o porquê daquela miséria, o porquê daquela concentração toda de trabalhadores, naquele momento, no Brasil. O Juscelino estava, ao mesmo tempo, promovendo a industrialização, mas lá em São Bernardo, no ABC de São Paulo, em Brasil. Ele estava, sobretudo, reunindo mais valor, reunindo valor, reunindo dinheiro, numa linguagem não muito precisa. E precisava dessa montanha de dinheiro que estava sendo criada para aquela montanha de trabalhadores para ajudar a financiar a parte brasileira dos investimentos na indústria do ABC. Havia também muito capital estrangeiro. Daí, o Marx explica também que essa montanha de valores que é produzida na construção não fica no campo da construção, mas, através de uma perequação, de uma divisão proporcional, essa montanha de valor vai alimentar toda a economia, e, sobretudo, os setores que a gente considera como os de pontos, que levam progresso, etc., e que são, finalmente, os setores que menos produzem lucro, menos produzem mais valor. Para industrializar, era preciso que houvesse, era preciso que houvesse, ao lado da industrialização, uma produção enorme de mais valor para que a taxa de lucro não caísse vertiginosamente se houvesse só indústria. E é isso, e é essa mecânica que dura até hoje. Nós, Rodrigo e eu, tivemos essa sorte de ter que fazer projetos para Brasília naquele momento, e já tínhamos, de certa maneira, uma iniciação ao marxismo. Sérgio, o clima nas universidades hoje é um clima dominado por um academicismo que eu não vacilo em chamar de helenante. Isso é uma característica histórica da universidade, mas agora muito mais acentuada. Você deu um depoimento aqui que me parece da mais alta importância para um aluno de arquitetura, de economia, de psicologia, de engenharia, que é a militância política e a busca teórica te fortaleceu profissionalmente. deixou você um arquiteto muito mais potente, capaz de explicar o mundo e capaz de fortalecer a tua profissão. Você e o Rodrigo tinham consciência na época de que isso estava acontecendo, ou isso foi uma percepção posterior? O período, esse período dos anos, fim dos anos 50 e os anos 60, é um período de grande agitação política no Brasil, e particularmente em São Paulo. O Roberto Schwartz tem um excelente artigo que foi publicado na revista do Sartre, em Paris, mas que se encontra em português, sobre essa coisa muito bizarra, que era um período de agitação, e depois com o golpe de direita, de extrema-direita, e apesar disso, apesar do golpe, até pelo menos em 1968, o AI-5, o clima teórico e intelectual era dominado pela esquerda. As universidades, e particularmente a Faculdade de Filosofia e a Faculdade de Arquitetura, eram centros bastante agitados, bastante debate, bastante estudo. pela primeira vez no Brasil, eu acho, foram feitos seminários sobre o capital de professores. O primeiro, no qual participou o Fernando Henrique Cardoso, o Roberto Schwartz e vários outros intelectuais importantes, o Janotti, etc., que foi o primeiro grande seminário. E ali o capital era lido página por página, conceito por conceito, frase por frase, era realmente um trabalho acadêmico de importância. o segundo foi o nosso, um pouquinho mais tarde, dos anos 67, 68, se não me engano, e também fizemos outra vez o mesmo trabalho de ler o capital página por página, mesmo já tendo lido de uma maneira solitária, voltávamos à leitura para realmente um debate sobre cada capítulo, sobre cada passagem, e eu acho que essa formação que nós tivemos, a auto-formação que nós tivemos agora, foi essencial para a teorização e para a gravação teórica. Mas eu acho que você tem razão no outro sentido, é que isso nos levou, provocou em nós, o Rodrigo, eu e um pouco mais tarde, Flávio Império, a fazer uma arquitetura bastante diferente da arquitetura, tal como ela é feita ainda até hoje, que é a arquitetura nova. Sérgio, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que esse momento aí de estar na relação com os trabalhadores, de perceber que a marca do trabalhador nunca fica, aquela velha música que a gente sempre canta na esquerda lá, de que o trabalhador constrói a escola e não entra, o trabalhador constrói o prédio e não entra, como é que essa percepção aparece, como é que depois isso também vai se transformar em teoria? Principalmente o construtor constrói casas nas quais também não mora. Isso é típico, foi um dos aspectos mais dramáticos de Brasília, é isso. Os trabalhadores construíram aquela coisa toda e continuam construindo, sendo que eles mesmos nunca puderam morar lá, aquilo que eles mesmos faziam. O Marx salienta que a manufatura é um processo de trabalho que fornece uma massa de valor enorme, mas quando ela entra em contato e começa a existir lado a lado com a indústria, a exploração no canteiro de obras, a exploração na manufatura aumenta enormemente, aumenta enormemente porque é preciso, além de produzir mais valor, produzir um excesso de mais valor para poder financiar a pouca produção de valor industrial. Nós já pegamos, então, desde o começo do século XIX, mas principalmente a partir do... depois da Primeira Guerra Mundial, essa equação se torna fundamental para o sistema capitalista. É impossível compreender o século XX, desde o século XIX, parcialmente, mas é impossível compreender o século XX se nós não compreendermos isto, que era, no meu tempo, um slogan bastante conhecido sobre o desenvolvimento do subdesenvolvimento, do André Gunter Frank, um companheiro do Marinho. O subdesenvolvimento, o desenvolvimento do subdesenvolvimento é um aspecto organicamente ligado, vinculado ao desenvolvimento, entre aspas, da indústria, do progresso tecnológico etc. Não há um sem o outro. E até hoje isso pode ser confirmado, vocês vejam a barbaridade que está acontecendo em Dubai, para fazer aquelas construções, os canteiros são absolutamente horrorosos. Em Dubai, os canteiros são a tal ponto explorados que a quantidade de mortos é extraordinária e eles vivem numa condição de miséria escandalosa. Eu acho, aconselho a todos os estudantes e todos que quiserem compreender esse aspecto da construção civil, da construção em geral, procurar ver documentários sobre os canteiros atuais em Dubai, que são muito parecidos com os que foram os canteiros de Brasília. A despeito da transformação técnica, né, Sérgio? Quer dizer, os meios técnicos, os meios de produção, digamos assim, hoje são extraordinariamente superiores àqueles que você encontrou na construção de Brasília, mas a exploração do trabalho, não obstante, segue impecável, né, porque para a visão apologética do capitalismo, obviamente que o trabalho quase não existe, ele está quase abolido, né. A ideia é que o trabalho humano, o trabalho já cedeu para o domínio da técnica, mas eu queria retomar o que você mencionou aqui, muito importante, recordando o André Gondefran, que foi alguém que eu trouxe ao Brasil, conheci, tratei lá no México, e você mencionou... É, a síntese mais importante do André Gondefran, que é o desenvolvimento do subdesenvolvimento. Quer dizer, diante daquela polêmica, haverá desenvolvimento aqui? Ele matou a charada. Haverá o do subdesenvolvimento. Eu conheço bem a obra do Robert Schwartz, e esse ensaio que você menciona está no Pai de Família, foi publicado aqui no Pai de Família e outros ensaios. Isso. Veja, mas aí eu quero explorar algo importantíssimo, o que você disse aqui, que é a tua biografia, mas é também de uma época. O Schwartz e você mesmo estavam muito mais próximos de uma linha do partidão, da mesma forma o Fernando Henrique Cardoso, a USP no seu conjunto, e o André Gondefran, que era, desde que o Darcy Ribeiro levou ele para Brasília em 1962, um crítico da linha do partidão. E me pareceu muito sugestivo aqui, você dizia, olha, aquela síntese do Gunder Frank era válida, o desenvolvimento do subdesenvolvimento, da qual o Marini chamou no Dialética da Dependência uma formulação impecável. E aí, quando eu me encontrei com o teu trabalho, eu não falo trabalho de artes plásticas, naturalmente, eu não conheço o teu trabalho de artes plásticas e trabalho livre, mas o canteiro e o desenho, aí aparece o conceito de superexploração, que para mim foi uma... Eu que trabalhei com o Rui Mauro e fui mapeando até em que medida se aceitava o conceito, porque o conceito foi muito rechaçado. Quando eu vi na tua obra, eu fiquei imensamente feliz, porque ele cai como uma luva, teoricamente, na tua formulação geral. Esse conceito, ele já apareceu para você logo de imediato, ou foi uma aquisição que você fez posterior? Foi um trabalho do Rodrigo, do Flávio e meu, um trabalho coletivo, longo, passo a passo. A primeira vez que eu consegui apresentar para os alunos de forma organizada a teoria do desenho do canteiro foi nos anos de 67, 68 e 69. Foi somente lá que a articulação global fechou. E eu só pude escrever, escrevi na época um primeiro texto apresentando essas hipóteses, mas o texto do desenho do canteiro foi escrito já em 75 e em Grenoble, onde eu fui ensinar depois da prisão. Eu queria só fazer uma observação, se você permitir, a tecnologia avançou e realmente há campos em que o trabalho com a automação, etc., praticamente desaparece. Mas, curiosamente, isso não ocorre na construção. Na construção continua com a mesma tecnologia e com os mesmos vícios de organização que tinha na minha época. Aliás, piorou. Eu conheci alguns trabalhos que eu aconselho a vocês a procurarem, que foram feitos aí no Brasil sobre a produção de Minha Casa e Minha Vida, em que se mostra que realmente a tecnologia penetra profundamente. no campo da construção, mas no campo da administração, não no canteiro de obras. O canteiro de obras continua sendo desenvolvido por trabalhadores ultra-desqualificados, hiper-explorados, e a sofisticação tecnológica entra no canteiro para fiscalizar, para distribuir o trabalho e para fiscalizar a sua execução, não para melhorar ou de rediscutir ou requalificar ou industrializar a construção. Sérgio, portanto, para aumentar o grau de exploração. Sem dúvida, sem dúvida. É aplicado só para isso. A tecnologia entra só para isso. Os trabalhadores da construção hoje, mundialmente, são na categoria quase que inferior da classe trabalhadora. Agora, Sérgio, me permita, Elayne, mais uma pergunta aqui. Você veja que esse é um problema da economia política que vocês captam com precisão no terreno da arquitetura. Mas, veja, nós estamos no meio de uma campanha presidencial e todos os, e os keynesianos em geral, e o que eu chamo a esquerda liberal, que é o que nós temos no Brasil hoje, contra essa direita proto-fascista, quando eles falam em recuperar emprego, e na minha área que sou economista e professor de economia, os economistas todos dizem, olha, nós temos que recuperar o emprego e a coisa mais rápida é a construção civil. Ela dá mais resposta, emprega um número muito grande de trabalhadores. E é verdade. Mas, veja, é também onde o trabalho é mais desqualificado. Não é? E essa é uma contradição típica do aprofundamento do subdesenvolvimento. Quer dizer, se a gente não enfrentar o tema do subdesenvolvimento como uma formação monstruosa do capitalismo, eu até posso entender que no curtíssimo prazo o governo possa lançar a mão disso, mas isso tem que ser abolido, concretamente, isso tem que ser abolido. Deveria, deveria, não há dúvida nenhuma. na Europa, eu fiz sobretudo a história da arquitetura, a história que nos levou a esse ponto em que nós estamos. E é incrível ver o grau de desumanização crescente do trabalho na construção civil. No fim da Idade Média, os trabalhadores da construção eram os trabalhadores mais poderosos. só eles sabiam e tinham o saber fazer na construção. Não se podia fazer nada de uma certa importância sem que eles decidissem tanto o projeto quanto a tecnologia que iam utilizar. Era o tempo dos fama-son, que precede ainda o período das catedrais. As catedrais já é um começo de deformação dessa primeira etapa que corresponde mais ou menos à cooperação simples, mas uma cooperação simples autônoma, não sob o poder de um capitalista. Eram grupos de operários que se qualificaram praticamente sozinhos através da participação nas guerras, nas cruzadas, etc., que aprenderam lá, fora da França, uma tecnologia que haviam perdido completamente com aquela difusão da Idade Média. Esses operários que eram os grandes trabalhadores, os fundadores da franquia-maçonaria indiretamente, foram pouco a pouco sendo transformados, primeiro entrando na manufatura, que já introduziu a divisão do trabalho, a especialização, já uma diminuição da autonomia, muito grande da autonomia produtiva, mas assim mesmo os operários guardaram uma grande autonomia produtiva até o fim do século XIX, até ontem. E o que a gente assiste no fim do século XIX, começo do século XX, é o assassinato dos últimos métiers que eram um monopólio operário e no qual eles tinham autonomia produtiva, que eram os métiers da pedra e da madeira. houve um rebuliço tecnológico nesse fim de passagem de século e foi aí que apareceram o contrato com o concreto e o ferro, que são assassinadores de métiers e de saber fazer a operagem. Ou seja, é no fundo o império da grande indústria, porque o ferro, o cimento, a maquinária, etc., é quase, digamos assim, a morte do artesão, quer dizer, o trabalhador é dono do saber. Depois a máquina incorporou o saber, ele é mera força de trabalho, pode ser, inclusive, ultra desqualificado, como o Marcos explica, precisamente, no tomo 1, nesses capítulos que você menciona. Agora, por isso mesmo, Sérgio, por que, despeito dessa potência do Marcos do Capital em explicar, isso não tem um impacto nos estudantes da arquitetura e, sobretudo, nos professores da arquitetura? Olha, eu sei que é uma questão política geral que também vale para, eu poderia perguntar por que os economistas são tão refratários ao marxismo, mas no caso da arquitetura, o processo de trabalho, ele dá uma explicação, como você bem coloca aqui, de maneira ultradidática para o aluno de arquitetura, para o professor de arquitetura, para o profissional de arquitetura, que é eloquente, né? Olha, eu tenho muita dificuldade em entender o porquê, mas uma das razões é o marxismo soviético do partidão, que é aquele marxismo das etapas sucessivas de avanço, todos os países têm que passar pela mesma sequência, pela mesma, que é uma deformação e coisa que o Marcos nunca afirmou, ao contrário, na edição, na primeira edição francesa do Capital, ele diz claramente na introdução que ele faz, esse esquema só vale para os países desenvolvidos da Europa Ocidental, não afirmo que isso vai valer em outras sociedades, mas o Partidão da União Soviética, logo depois do ANEP, a nova economia política, instalada ainda pelo Lenine, resolveu fazer o capitalismo de Estado e não preparar e fazer avançar a revolução, ao contrário, eles fizeram um capitalismo de Estado que durou até a queda da União Soviética e que não tem mais nada a ver com Marx, e o Marx não era estudado, não era intervenido, e os teóricos que começaram a aparecer na Europa e o famoso marxismo ocidental é um marxismo que vai só pensar em crítica estética, em crítica da cultura e coisas desse tipo, mas vai abandonar praticamente a luta operária, vai abandonar. O último período em que os sindicatos ainda foram de esquerda é o período do sindicalismo revolucionário do fim do século XIX que acaba quando começa a Primeira Grande Guerra Mundial. E aí, o último sindicalismo que falava de revolução sem ser só palavra, procurando realmente fazer a revolução. Esse marxismo deformado, deformante, era o partido, o marxismo do partidão. Era impossível a partir daquele marxismo entender o que estava na cara de todo mundo, evidentíssimo, como você disse, bastava ir ver e olhar e pronto. Está tudo lá diante da gente. Elanê, só um pouquinho, Nildo, eu queria colocar, porque você falaste que muito pouco mudou no canteiro de obras da construção civil. Me parece também que muito pouco mudou na concepção da arquitetura para as populações empobrecidas, quer dizer, quando se pensa uma vila operária, quando se pensa uma comunidade, se pensa casas horríveis, casas minúsculas, ou seja, como se o pobre não precisasse de espaço. E isso é uma coisa comum no Brasil, na América Latina. Por que a arquitetura não consegue perceber que o empobrecido também quer morar na beleza? Oi, Elanê, se tu me permitir para o Sérgio, é quase a descrição que o Engels faz das vilas operárias na situação da classe operária na terra. É isso, tudo. Mas eu queria dizer para vocês, no meu tempo, no tempo que eu escrevi esse livro, não havia o que há hoje, que são práticas alternativas, práticas de, principalmente, ligadas a movimentos como o MST e outros movimentos desfossuídos de tudo. Há no Brasil e na América Latina vários agrupamentos, sobretudo de jovens arquitetos e estudantes de arquitetura que se põem à disposição desse pessoal que não tem nada, absolutamente nada, e que, pouco a pouco, vão formando, vão conquistando um terreno que eu acho maravilhoso e eu acho que é exemplar mesmo para a ideia de revolução hoje em dia. Esse pessoal geralmente não tem nada. É desfavorecido em todos os sentidos. Não tem escolaridade, não tem emprego, muitas vezes não tem nem papel de identidade, nada. Eles nunca se reunir e querem morar e arranjar outra vez, no caso do MST, uma maneira de produzir. a luta é enorme e eles conseguiram ver que na Constituição brasileira há artigos que, se bem explorados, podem levar a obter um financiamento, obter terra desapropriada como as terras improdutivas que não são utilizadas e que podem ser ocupadas e atribuídas a esses grupos que não tem nada. depois disso eles vão começar coletivamente junto com os arquitetos e os técnicos a fazer e pensar o projeto. Depois vão conseguir financiamento. Tudo isso, evidentemente, tem a posição dos governos de direito e é muito difícil conseguir. Eu visitei um simpósio sul-americano que houve na Argentina desses grupos dos quais se fala muito pouco e que produzem uma modificação nas pessoas extraordinária. Nós visitamos uma dessas trabalhos coletivos, uma ocupação de uma usina que eles transformaram em residência. Eram trabalhadores de gente sem residência fixa, gente que morava na rua. E, com anos e anos dessa prática coletiva, de solidariedade, de discussão, de autogestão, eles lutam para conseguir tudo o que eles têm que conseguir. Têm direito nas Constituições, mas têm que conseguir que os governos de direita aceitem dar esses financiamentos. E isso produz uma mudança na cabeça das pessoas. Eu nunca vi gente tão linda, tão digna, tão inteira, tão... de uma beleza de Constituição como esses ex-habitantes de rua, que lutaram durante 10, 15 anos, às vezes, para conseguir ter a casa própria, mas fizeram nesse processo. Eu acho que foi criminoso, e será criminoso se continuarem com a mesma política, de fazer casas, como essas casas de sapatos de Minha Casa Minha Vida, e não favorecer, como pode ser favorecido, centenas e dezenas de grupos desse tipo dirigidos, que produzem uma mudança social, humana, extraordinária. Realmente, eu acompanhei isso nesse tipo de canteiro e acompanho. Eu acho que há uma outra arquitetura, mas que é feita nos arrabaldes da sociedade, feita com os excluídos da sociedade. E um dos elementos da tua... Pode ir, Nildo. Então, só aproveitando essa deixa que ele dá aqui, Elaine, é quase uma crônica de que, naquele operário brutalizado, ainda mantém um sentido estético extraordinário. Quer dizer, eu fiquei pensando se tem algo a ver com artes plásticas e trabalho livre que você menciona, se essa experiência de observar os operários, quer dizer, destituídos de absolutamente tudo, tendo só força de trabalho para vender, ainda resta lá uma essência humana que é extraordinária que recupera essa vocação estética de criar a vida para além da forma capitalista e da mercadoria. É outro mundo. O Marx diz que a revolução não é um programa que a gente joga lá no futuro e depois vai querer realizar. a revolução aproveitar daqueles aspectos da sociedade que tem decadência como a nossa, que tem desaparecimento, apodrecimento acentuado, pegar o que dentro da sociedade existe ainda como possibilidade de mutação, de transformação e partir daí ir construindo uma outra sociedade. eu acho que é isso que esse pessoal, esses meninos estão fazendo, pegando os excluídos da sociedade, os que não estão massacrados pelo trabalho assalariado e que podem, para viver, para sobreviver, para existir, tem que conseguir lutar de uma outra maneira, por uma outra maneira, que são, eu afirmo isso com muita, nada, de uma maneira nada romântica, mas eu assisti a isso, é dessa maneira que nós vamos produzir aquilo que o Tchê anunciava, o homem novo, uma outra humanidade, uma outra cooperação de classe. É lindo, o que acontece é que essas construções, dessa maneira, assim que as casas ficam prontas, o governo volta com a última arma, ele quer dar um atestado de propriedade privada para cada um, não deixa mais o grupo continuar a existir como grupo, como associação, como cooperativa, etc. E esse é o grande obstáculo agora, que a gente precisaria vencer, é fazer com que isso não termine só com canteiro de obras, mas uma coisa que a gente tem que poder afirmar, e eu posso afirmar, é que nesses canteiros alternativos se cria uma nova humanidade, se cria uma nova ideia de relações humanas, se cria uma solidariedade, como raramente eu vi em outra situação. Sérgio, um dos elementos também que compõem a ideia da arquitetura nova é justamente os materiais, de como aproveitar os materiais numa sociedade como a nossa, como tu estás falando, esses grupos que hoje têm alternativos, se apropriam dos materiais específicos dos lugares, e o que a gente vê nas políticas públicas é justamente o contrário, ou seja, aquela coisa homogênea para todo mundo, como se o morador do Nordeste tivesse as mesmas necessidades que o morador do Rio Grande do Sul, ou seja, são regiões absolutamente diferenciadas, esse elemento de trabalhar também os elementos da construção é importante para o arquiteto e para as políticas públicas. A arquitetura nova também é um ovo de Colombo, como tudo isso que a gente está dizendo aqui é ovo de Colombo, são evidências que estavam aí à disposição de quem quisesse colhê-las. A manufatura, sobretudo a manufatura serial, que é aquela que a gente faz tudo no local de obras, não tem pré-fabricação. Pré-fabricação não é industrialização, é uma forma de manufatura. Mas, vamos deixar isso um pouquinho de lado. A manufatura serial, que é aquela que se constrói tudo no terreno, carro alicerce, vai começando a construir, levanta a casa completa, etc. Isso se chama manufatura serial. Ora, é uma manufatura que se desenvolve no tempo. Ela chega, começa, uma equipe vem, faz um certo tipo de trabalho, outra equipe vem, sobrepõe a primeira, continua esse trabalho, até que chega à conclusão. Os arquitetos aprenderam a projetar exatamente ao contrário de tudo isso. Eles partem do objeto pronto, que imaginam, completo, definitivo, e voltam para trás. Desenham aquilo, como se aquilo, aquele futuro imaginário, tivesse que, obrigatoriamente, ser executado pela manufatura. Só que, uma coisa chaca a outra. O desenho é feito no espaço. E a manufatura é uma coisa que vive no tempo, que vive no desenvolvimento. é um processo. Arquitetura nova é só isso. O Rodrigo, o Flávio e eu projetávamos a partir do canteiro. O que começa? Qual é a primeira coisa que se faz no canteiro? É tal coisa. Em seguida, faz o quê? E assim, nós vimos, etapa por etapa, equipe por equipe, momento por momento, até chegar à obra concluída. E é impressionante como isso muda tudo, 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 tudo. Inclusive, com esse processo que eu descrevi agora, de seguir o processo em vez de impor o resultado de antemão, isso obriga a reconstruir e a refazer e andar contra a divisão excessiva do trabalho. Nós tivemos que praticamente reconstruir metiers que estavam espicaçados. Isso é muito difícil, a gente tem que ilustrar num canteiro de obras, é muito difícil falar sobre essas coisas, porque é tempo, é processo, não é figura instantânea, imóvel do projeto acabado. Desde que apareceu a manufatura da arquitetura, e a manufatura foi um instrumento de exploração do canteiro de obras, desde que apareceu o classicismo, lá atrás, na era a ciência, o desenho contraria a lógica manufatureira que ele dirige. E se ele não contrariar, os operários tomam o poder na mesma obra. que só quem sabe controlar o processo são eles que sabiam. Daí, na luta de classe, foi fundamental para o capital acabar com todos os metiers, acabar com esse tesouro de saber e saber fazer que estava na mão dos operários. Os operários entre a Renascença e os fins de 19, os operários manufaturistas da Constituição, foram os mais revolucionários, os mais rebeldes entre todos os trabalhadores. A manufatura tem um defeito para o capital, ela é baseada na subordinação somente formal do trabalho, ela não modifica o trabalho, ela somente determina o que o trabalho deve fazer. Mas quem sabe fazer ainda continuam seus operários. Tinham que acabar com isso para poder explorar mais e mais e mais o canteiro de obras. Nisso, Sérgio, o Marx explica que os trabalhadores não podem determinar o processo de trabalho, basicamente é isso, isso é uma propriedade do capital, é literalmente uma propriedade, então entendo perfeitamente quando você menciona isso. Mas eu queria... O Marx faz essa diferença entre a subordinação real que a subordinação... O formal do trabalho é o capital, o capítulo inédito, o capítulo inédito. Exatamente. Mas me diz uma coisa, eu queria voltar a um tema autobiográfico que é importante para todos nós. Você diz, bom, nós tivemos problemas na recepção do marxismo e um foi o caso dominante do marxismo soviético. O segundo da referência que você diz aqui, eu falei com gente muito importante no Partidão que achava a leitura do capital muito complicada e não dava importância. Uma figura insuspeita também, que foi o Leandro Conde, ele escreveu um livro chamado A Derrota da Dialética e ele mostrava como desde 1922 os grandes dirigentes heróicos em formação do Partido Comunista nada sabiam de Hegel, nada sabiam de Marx. Não é a trajetória, por exemplo, dos marxistas na Argentina que desde o final do século XIX, 1892, já liam traduções do capital. Nós tivemos aqui o capital para recordar a época, a primeira tradição em português foi de 1968, em plena ditadura. Quer dizer, quem tinha o domínio do francês e do inglês podia ler o prefácio de Marx na edição francesa que ele revisou, revisou em vida e recomenda. Mas eu queria conversar contigo um pouco, você diz, essa recepção do marxismo começou a se divulgar no Brasil durante a ditadura e agora rigorosamente embora as obras de Marx estejam cada vez mais traduzidas, a ideologia alemã por exemplo tem uma versão completa, não aquela da Ucitec que eu no meu movimento estudantil li uma partezinha apenas e agora está quase tudo traduzido e a juventude inclusive lê em inglês, pode ler as obras completas em inglês para quem não domina o alemão e mesmo em francês e em espanhol. Mas agora, o Sérgio, o marxismo ele está completamente não por falta de tradução e inclusive na ausência de um marxismo soviético chamemos assim ele está completamente esquecido por absoluto eu chamarei aqui pelo caráter liberal que a esquerda assumiu e é uma esquerda liberal claramente essa campanha eleitoral demonstra isso e nós tínhamos a minha geração que é mais nova que a sua nós tínhamos a esperança de com uma das graves consequências mas positivas consequências do fim do leste europeu era precisamente o marxismo se livrar daquela ideologia de estado e durante um tempo ocorreu mas depois ele entrou num eclipse total mas sem o marxismo e sem Marx sem o estudo do Marx ninguém vai conseguir ir na esquina nem economia nem arquitetura nem em lugar algum então agora que nós tínhamos essa oportunidade as novas gerações se deparam como com aquela famosa metáfora de Marx sobre Hegel Marx é um cachorro morto mas sem ele como você bem mostrou aqui a tua descoberta do canteiro etc e do trabalho estético e do artesanato e da manufatura é absolutamente impossível pensar arquitetura o marxismo revolucionário foi abandonado ficou o marxismo praticamente literário eu dou um exemplo eu frequento leio os críticos de arquitetura e de pintura do em inglês em francês etc é impressionante esse pessoal todos eles analisam a obra pronta a obra acabada agora imagine o Marx se ele tivesse analisado a mercadoria só com a mercadoria pronta acabada nunca ele teria descoberto mais valor nunca teria descoberto o que é o lucro nunca a renda nada 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 ele Marx diz muitas vezes sem olhar o que acontece nas unidades de produção onde o operário cruza se cruza de combate com o patrão não se entende nada entretanto não o um crítico americano o Jameson que é um crítico respeitado respeitado quando ele fala sobre literatura no livro sobre pós-modernismo é impressionante é a obra pronta a obra acabada que ele examina nunca nunca o canteiro de obras aparece na crítica dele todos os outros eu li vários livros por exemplo sobre o pós-modernismo todos eles falam de arquitetura porque o pós-modernismo começou um pouco pela arquitetura mas sempre é a mesma história só analisam analisam entre aspas dizem coisas sobre a obra acabada mas o real o que está acontecendo embaixo nunca nada de jeito nenhum dou um outro exemplo do nosso campo muito específico dessa incompreensão nós todos hoje falamos de ecletismo com o maior desprezo no Brasil ora o ecletismo na construção foi um dos raríssimos momentos em que houve uma certa aproximação do desenho de arquitetura com canteiro essa aproximação foi para dominar mais o canteiro mas houve essa aproximação o ecletismo é o único projeto de arquitetura são os únicos projetos de arquitetura em que há uma coerência entre o desenho de arquitetura e a existência do canteiro repito essa coerência o ecletismo procurou para dominar não para favorecer a arquitetura nova no fundo é um ecletismo nada mais do que isso mas o ecletismo construtivo no outro completamente diferente porque o ecletismo virou sinônimo de kit de mau gosto de novo rico de coisa desse tipo Sérgio a arquitetura nova ainda encanta os estudantes? eu acho que sim mas a teoria encanta mas é uma teoria é uma prática que exige um tempo danado você não calcula o tempo é a quantidade de desenho de projetos que a gente tem que fazer para seguir um canteiro passo a passo e momento a momento o que está dificílimo atualmente o canteiro de obras é que desapareceu o saber e o saber fazer operários então o que nós deveríamos fazer como arquitetos é simplesmente coordenar essas equipes ou ajudar a coordenar porque o senhor pode se organizar de uma maneira autônoma de uma maneira autodeterminada mas nada mais do que isso e deixar as equipes evoluírem umas com as outras o que nossa especialidade deveria fazer ser especialistas da junção das equipes mas nada depois deixar as equipes livres para fazerem aquilo que elas sabem fazer muito melhor que qualquer arquiteto a destruição do capital é enorme existe um psicanalista psicólogo soviético do tempo da revolução russa que faz essa história da evolução das qualidades superiores do homem na linguagem na linguagem no pensamento na fala etc se você ler o livro de trás para frente é a história da evolução do trabalho na construção é impressionante como é que chama o livro? ele chama Vigovski não Vigovski sim está muito traduzido em português está quase tudo traduzido ao português ótimo eu acho ótimo esse livro para os estudantes lerem mas depois eles verem a história da arquitetura como ela percorreu o inverso a evolução a história do canteiro de obras é uma história da evolução das faculdades superiores do homem hoje em dia os canteiros de obras não calculam a barbaridade que é os canteiros de obras do capital e cada vez mais o capital sabe que precisa dessa área muitas cidades do mundo hoje estão fazendo projetos de reconstrução ou de extensão das cidades e baseado sempre no canteiro como eu falei há pouco como desse da minha casa a minha vida são inómeras máquinas administração com o trabalho cada dia mais apodrecido cada dia mais explorado porque daí que vem a montanha de mais-valia que sustenta toda essa vagabundice mundial toda essa porcaria mundial que nós estamos vivendo hoje e o segundo setor que é muito confuso no Marx e não muito claro é o setor de serviços que sempre é tirado e hoje é um trabalho assalariado como qualquer outro e que tem e é posto aqui na Europa no mesmo barco a expansão das cidades muitas vezes é feita para primeiro fazer grandes setores de de trabalho hiperqualificado são as cidades inteligentes mas ao lado disso é a extensão do turismo de massa de turismo que requer muito 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 serviço a construção e os serviços estão sendo cada vez mais no mundo os setores que se sustentam que produzem mais valor o resto de todos as outras meios de produção e o capital já está em situação de desespero não consegue mais campo de aplicação a não ser nesses campos que são a construção e o turismo e os dois associados de uma certa maneira Sérgio tu dirias então que essa arquitetura nova dentro do capitalismo ela é praticamente impossível a não ser nesses nichos como tu colocaste aí desses grupos alternativos quer dizer precisaria um outro tipo de estado uma outra sociedade para que a gente pudesse construir as nossas cidades os nossos espaços nossas comunidades de maneira mais racional digamos assim ou nas margens da sociedade atual eu vou dizer eu sou eu me eu me suicidei profissionalmente como arquiteto porque no meio dos anos 70 mais ou menos nós percebemos o Rodrigo o Flávio e eu que nós estamos fazendo uma coisa totalmente louca as nossas obras as nossas obras porque eram muito mais racionais era um desenho racional um desenho que pensava na produção nós conseguimos economias de 30% sobre o preço médio da construção na época 30% usando bons materiais pagando os operários corretamente etc etc não era nada avacalhando como minha casa minha vida fazendo porcaria o contrário nossas obras eram caprichadíssimas de boa qualidade mas somente racionalizando pensando a produção corretamente e valorizando o trabalho nós obtemos esse tipo de economia mas só que nós só conseguimos eu só consegui distribuir essa economia de 30% um pouquinho para os operários numa obra senão não conseguia não tinha jeito eu decidi parar não produzo mais só vou produzir obras que eu puder fazer experiências no campo das relações de trabalho ou em obras de necessidade social urgente por exemplo no nosso caso as escolas nós fizemos muitos projetos de escola conseguimos economia nosso recorde foi com o budget de um projeto fizemos duas obras tinham obtido economias de 50% nessas produções mas se nós tivermos que parar porque senão nós íamos ser o chuchu do capitalismo maravilha do capitalismo não dava não dava ou seja o suicídio do arquiteto fortaleceu o revolucionário muito muito eu nunca consegui separar o arquiteto do revolucionário e o fato de eu ter participado na luta armada do lado do Marighella não é alguma coisa ao lado de foi uma continuidade uma continuação uma sequência no mesmo no mesmo bloco que a nossa teoria e não é por acaso que nós somos dos raros Rodrigo e eu dos raros professores raríssimos professores que pegamos em aula e o Sérgio o que que tu poderia falar hoje para os estudantes de arquitetura do nosso Brasil esse Brasil subdesenvolvido ainda cativo dessa lógica dessa arquitetura de massa dessa arquitetura sem alma sem vida e que massacra e mói o trabalhador que faz essa arquitetura acontecer Bem, Helene eu agregaria não só os arquitetos ele pode falar para os economistas também para os engenheiros e para muita gente é olha eu sei que antes do glorioso Bolsonaro esse FDAP havia estava sendo programadas algumas faculdades de arquitetura e mesmo universidades totalmente com projetos sociais próximos a isso que eu estou falando para vocês e depois com o Bolsa d'Argo tudo isso sumiu a possibilidade está tudo paralisado esse impulso existe e está aí mas está parado está desmobilizado eu aconselharia os estudantes que continuassem estudando nas faculdades de arquitetura direitinho etc mas que entrassem em contato fossem visitar esses grupos que existem hoje no Brasil inteiro eu sei que São Paulo existe Rio existe Santa Catarina não tem nenhuma ideia precisa mas conheci gente em Santa Catarina que estava indo nesse caminho não sei agora são informações fáceis de obter em São Paulo o grupo que eu trabalho mais é o Usina vocês podem ter referências à Usina com professores um chamado Pedro Arantes e outro chamado João Marcos de Rivera Costa um que trabalha na Faculdade de Arquitetura no Instituto de Arquitetura estou meio atrapalhado com essas nomenclaturas de São Carlos procurem essa gente que vocês e uma outra coisa fazer uma publicidade meio chata mas os meus livros estão sendo traduzidos agora em inglês um grupo de pesquisa grande em São Paulo e em Newcastle na Inglaterra esse grupo vai preparar está preparando um banco de dados em que essas coisas vão entrar por exemplo no mesmo no mesmo banco de dados em que vão aparecer meus textos meus livros etc por internet essas coisas vai aparecer também toda a documentação e a série de projetos da Usina de São Paulo e se vocês não tiverem eu não sei manipular nada de eletrônico mas se vocês quiserem a Ediane pode depois depois acabar enviar para vocês contatos Inês ou sei lá como se chama Links com essa gente isso daí eu registro apenas nós em geral fizemos esse programa com uma hora não há nada determinado mas eu eu queria apenas como economista e curioso intelectualmente dizer que quando apareceu Sérgio Ferro essa arquitetura do Sérgio Ferro o trabalho do Sérgio Ferro e a interpretação marxista digamos da arquitetura foi uma revelação porque eu passei todo o período da universidade como aluno aqui e depois fora do Brasil fazendo a minha pós-graduação sem ouvir o nome Sérgio Ferro talvez o fato da minha filha ter formado em arquitetura a Júlia começou a trazer mais próximas eu sempre tive curiosidade uma curiosidade intelectual de pegar tudo que tem a ver com a revolução social e então quando surge isso Sérgio eu fiquei realmente espantado eu quero te declarar aqui porque isso para mim foi uma revelação como é que é isso e menos ainda o conceito de supra-exploração que no marxismo brasileiro foi rechaçado como algo que era verdadeiramente quase uma lepra então a descoberta dos teus trabalhos eu não conheço essa parte das artes plásticas e todo esse trabalho que você tem aí é com a mesma lógica é a mesma lógica mas ao contrário porque as artes plásticas tentaram reagir a isso mas deu tudo errado no fim não adianta Sérgio tentaram reagir quer dizer o seguinte as artes plásticas também temem a revolução social olha eu vou tentar resumir em dois dois sloguinhos meus a Renascença descobriu que arte era trabalho livre e trabalho livre para os artistas é não trabalhar como os trabalhadores trabalham ou seja os trabalhadores por exemplo são obrigados a acabar direitinho fazer o acabamento da mercadoria tem que estar pronta para poder ser realizada para poder ser vendida o artista é um ao contrário faz mercadorias inacabadas o non infinito a pincelada a tuxa toda essa coisa toda no começo foram maneiras do artista plástico não se identificar com os trabalhadores assalariados isso evoluiu e quando chega na passagem do século XIX século XX ainda no mesmo período do sindicalismo revolucionário o Braque e o Picasso fazem uma pintura que inverte e eles vão dizer não é arte é trabalho livre mas vão dizer o contrário trabalho livre é arte Marx usa muito essas troquinhas de 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 frase o que significa todo e qualquer trabalho se for livre evidentemente se não for um trabalho de fazer esgoto esse tipo de coisa todo trabalho livre teoricamente é arte a cozinha livre é arte o bordado livre é arte o William Moss bordava para provar isso e assim por diante a arte então tem sempre uma relação com o trabalho muito íntima mais até do que a própria arquitetura porque o pintor pinta ele mesmo não manda outro pintar se bem que hoje em dia a maioria das coisas que são exportas são encomendadas a outros mas o trabalho o trabalho a dimensão fundamental é o que acontece no ateliê no ateliê o que se faz é trabalhar e entretanto não tudo é feito para disfarçar que o nosso trabalho não tinha não tem nada a ver com o outro quando é mentira lá na idade média no tempo do românico o pintor era pedreiro o pedreiro era escultor não tinha essa divisão de trabalho e todos eram iguais não tinha um maior melhor que o outro infelizmente no século XX o mercado entrou na obra de arte e tudo que chamam de arte hoje é engodo é mercadoria existe existe com a lógica da mercadoria e mesmo se no meio dessa palhaçada toda pode haver e provavelmente há bons artistas é difícil saber porque a mistura é uma salada só comandada pelo alto capital a arte virou colchão para o capital que não tem emprego em outro lugar fica lá fica dormindo mesmo dormindo ele cresce a habilidade sempre se valoriza só uma última pergunta Helene ou seja tudo que você falou aqui é um elogio à história os arquitetos estão vivendo sem história os economistas têm história os sociólogos sem história essa é uma das fontes da miséria exatamente e tanto Hegel quanto Marx dizem claramente o ser não pode ser separado do seu devir o que é está com toda a história acolhada ali dentro toda a história está ali empacotada junto não se dá para entender nada se não se entender a origem das coisas é importante saber a origem da arquitetura porque a arquitetura não existiu sempre como se diz quando começou como métier como profissão separada com o gótico antes não existia como profissão separada os desenhos de arquitetura eram feitos no canteiro de obras pelos trabalhadores do canteiro não existia essa separação eu termino dizendo uma coisa vocês acham foi muito difícil fazer tudo isso viver tudo isso eu fui sempre tanto no Brasil quanto na França posto de lado porque eu era marxista revolucionário não pense que a França o dito país dos direitos do homem é um país com direitos do homem mas sem nenhum dever dos homens não se fala em dever aqui ninguém deve nada à sociedade todo mundo é dono do seu nariz e faz o que bem entender e isso é proclamado como se fosse o direito dos homens o Marx no estatuto da Associação Internacional do Trabalho diz claramente é necessário fazer a declaração universal dos direitos dos deveres do cidadão os deveres foram apagados foi difícil fazer tudo isso e ainda é e ainda é difícil de uma certa maneira eu vivi o que o Freud dizia que ia viver quando chegou no posto de Nova York e disse eu estou fazendo a peste para os americanos os arquitetos me detestam evidentemente e para eles eu sou renegado sou um traidor do mentir eu adoro a arte mais bonita é a arquitetura mas também a arte mais prostituída foi a arte mais vendida mais negada enquanto acho vida longa vida longa e vida boa para Sérgio Ferro maravilhoso olha muito obrigada uma honra grande de ter te recebido aqui no IELA crescemos nós todos a gente vai recomendar aqui no programa os teus livros porque é um processo é a revolução mesmo de voltar ao canteiro e do canteiro sair a obra é uma virada total um negócio extraordinário e que bom que tu ainda estás aí firme e vivo para ver as coisas e a tua obra renascer das cinzas se tu foi um renegado por algum tempo provavelmente ainda vais iluminar muitas cabeças por aí afora viu querido há muitos anos obrigada viu grande abraço e tudo de bom agora para vocês os links do Pedro Arantes e do João Marcos sim sim depois a gente também pode pôr aqui no programa os endereços para as pessoas chegarem a essas propostas que tu colocaste aí também muito obrigada mesmo tudo de bom para vocês eu que agradeço enormemente a disposição de vocês e a gentileza de vocês e aí Obrigado.